Música O Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, recebeu a visita da ministra das relações internacionais e da francofonia do Quebec, Martine Bihon. Martine é também deputada da Assembleia Nacional do Quebec, província canadense de colonização francesa, com 9 milhões de habitantes. A delegação foi recebida pelo deputado Vinícius Cosolino, que explicou como funciona a Alerj. O parlamentar também contou um pouco da história do prédio construído em 1926, que já abrigou Assembleias Constituintes e o Congresso Nacional. As experiências de outros parlamentos podem contribuir com o funcionamento e a produtividade da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Canadá, que é um Estado-membro do G20, que neste ano será recebido, recepcionado pelo Rio de Janeiro, tem muito a nos ensinar em diversos segmentos, como também na ciência, na pesquisa. E receber essa delegação do Quebec, que é uma província autônoma, francófona, tem muito a contribuir com o Estado do Rio de Janeiro. Martine Bihon fez a visita guiada para conhecer o Palácio Tiradentes e a história do parlamento fluminense. Visitou o plenário Barbosa Lima Sobrinho e a biblioteca da Alerj. A ministra comentou que tanto o Rio de Janeiro quanto o Quebec foram fortemente influenciados pela cultura francesa, o que cria um vínculo entre as duas regiões. Ela disse também que ficou impactada com a pintura ao fundo do plenário, assinada por Eliseu Visconti, que retrata a assinatura da primeira Constituição da República do Brasil em 1891. e eu acho que é um vínculo com a pintura, comparação da República do Brasil em 1853. E aí a